Oi gente, vídeo de comprinhas, dessa vez saldos, são muitas ofertas, e quando tem oferta aqui na Itália eu já falei pra vocês, é oferta mesmo. Eu comprei bastante coisa, o que eu comprei mais foi pro inverno, e eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo só as coisas que eu aproveitei nos saldos, mais de coisa pro outono e inverno. Aqui é só algumas pecinhas aqui pro verão, que foi um macacãozinho, uma, duas, três, três blusinhas, um short, aliás, são um short de alfaiataria, um pantalone de alfaiataria também, uma calça, um pantalone jeans, um short jeans, uma calça jeans. Não deixou começar o vídeo? Mostrando pra vocês esse macacãozinho aqui, que eu comprei naquela lojinha Mary Fashion, que vocês já conhecem, é tudo R$4,99, Então o garimpo quando lá tem muita coisa legal. Aí eu comprei esse macacãozinho aqui, que ele é bem justinho, muito fofinho, bem verão, porque ele é bem, bem fresquinho, né, essa estampa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também. Comprei uma sandália, ó. Essa sandália aqui, ó, lá na mesma loja, tem esse detalhe aqui, muito fofinho, R$4,99. Aí, lá na loja R$4,99, eu também comprei essa, uma blusinha aqui de rendinha, ó. Os botõezinhos aqui, de coco. E ela é muito fofinha, olha aqui. Depois eu monto os looks e mostro pra vocês. Se não, me segue lá no Instagram, que eu sempre tô postando os looks que eu visto no dia a dia, né, que eu visto quando saio. Quem me acompanha lá vê tudinho. Comprei aqui, essas outras peças eu comprei na loja Terra Nova, que tudo tava em promoção. Olha aqui, que blusinha linda. E o preço? R$2,99. Olha aqui que fofa. Olha aqui. Tinha outras cores de estampa também, mas eu escolhi essa aqui. Ela é soltinha, ó. Tem esse detalhe aqui no pescoço. Gostei. R$2,99. Essa outra aqui... Essa aqui também... Vamos ver aqui o preço. R$3,99 essa. O preço era R$2,99. Eu paguei R$3,99. R$3,99. Olha aqui. Nessa cor goiaba. Com essa rendinha aqui fofa. Muito linda. Aí o short. O short é esse aqui. Bem fresquinho, bem folgadinho. Agora, vou mostrar esse pantalão aqui, que eu já usei. Pra quem me segue no Instagram já deve ter visto. Olha aqui. Ele é de botões. Aqui. Essa cor verde. E eu usei com um body azul. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A bateria da minha câmera acabou. Então, deixa eu fazer aqui. Deixa eu terminar com o celular, né? Bom, a calça é essa daqui. É igual aquela outra calça de tecido. Só que essa daqui é em jeans. A barra da calça é assim. E adivinha quanto eu paguei nessa calça. R$ 5,99. R$ 5,99. Somente R$ 5,99. Eu adorei. Aí no Mary Fashion, eu comprei esse short aqui, ó. Que ele é franzidinho. Eu já usei também. Tá lavado. A calça jeans. Que é essa aqui. Ó. Bem felentona. Bem... Ela tem um bolsão aqui. Tipo o boyfriend. Atrás, ó. Ele é assim. Tipo boy mesmo. Ó. Assim. E a frente assim. Eu gosto muito de um modelo de calça assim, bem diferentona. Eu adoro. Pois é, gente. Deixa eu mostrar aqui. O tanto de coisa. Que tem pra me mostrar pra vocês. Mas essas coisas aqui, eu vou mostrar no próximo vídeo. Nos saldos, nas coisinhas que eu comprei pro outono e inverno. Olha aqui, ó. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, não esquece aí de clicar em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever aqui, ó. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.